Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o caos. Tu não podes continuar vivo, lutar pela vida, e lutar pela vida, a primeira coisa é ser gente, até então, em toda a colônia a gente não era gente, a gente não era gente, a gente era, assim como a terra era propriedade, negros também eram propriedade, era a moeda, alguma coisa que não era gente, então, demorou para ser gente, viu gente? Demorou para ser gente. Precisou aí do apoio da igreja, falar que a gente é católico e tem o nome de João, e precisou também de que, ah, esse povo pode ter alma, deve ser gente, né? Então, e nesse processo, aí seja da sociedade hegemônica, envolvente ou capitalista, nosso povo sempre existiu, mas sempre foi na invisibilidade. Essa invisibilidade foi ruim em algum momento e foi bom em algum momento porque a gente conseguiu constituir território de vida, não território de morte, território de vida. E esses territórios de vida, para o capitalista, para o capitalismo, para o sistema, para a cidade hegemônica, muitas vezes não é bom, porque é lá que está as danas. Ou tem os espaços para fazer os resorts, algumas coisas assim, não sei lá, e aonde pode construir barragem, aonde pode fazer um monte de resorts, então essas terras são muito ricas. E a hora que eu ensinar essas terras para quilômetros, essa terra não volta para o mercado, não é bom, né? Vai ficar com esse pessoal para o resto da vida, já estão aqui que se quer. E então, a gente tem hoje, estamos passando por um momento difícil, é aonde está a luta de quilômetros, a gente correu, porque não tem a luta do mundo, né? Se pensar em estrutura, a gente foi lá na ONU, fomos no CID, fomos no Supremo, então não tem para onde recorrer mais. Se pensar na luta de quilômetros, já é internacional, então não tem para onde recorrer. E agora, o que a gente espera é como o Estado vai se manifestar, num voto racista ou não, né? Então, no dia 9 agora, vai acontecer o julgamento do Supremo. Esse julgamento do Supremo, ele trata da questão das terras triambolas, e ele trata do procedimento para a titulação das terras. A Constituição do Brasil garantiu a tímida primeira reparação ao povo negro do país, que é garantir a propriedade de terras, propriedade, a gente está falando propriedade, de terras para esses negros, que vivem lá em comunidades. Esse procedimento administrativo foi questionado por um partido político, não foi um deputado, foi um partido político, né? Um partido político na época, PFL e hoje democrata, que sustenta a ideia de que esse povo não pode falar que eles são quilombolas. Esse negócio de autodeclaração, isso não existe, não, não sei se é alguma coisa, não. E a gente está falando, não, a convenção falou que a gente pode falar que a gente é quilombola, por que a gente não pode falar? Esse povo também está querendo esse negócio de autodeterminação, esse povo, isso não pode, porque como é que vocês vão criar uma lei para vocês aí dentro da comunidade? Isso é errado, tem a jurisdição estatal, não pode, isso é errado. E por que vocês estão querendo terras coletivas, sendo que as terras possam ser individual, vai ferir o direito daquela pessoa vender a terra dele? Como é que isso? São questionamentos, e para nós, infundados, porque a comunidade vive em sistema comunitário, mas, por capital, é para desmontar mesmo, que as coisas não andam. Enfim, a gente tem já, esse julgamento começou em 2012, o professor Carlos Marés foi o que defendeu o segundo lá na sustentação oral. Enfim, naquele momento, a gente teve um voto do relator falando que, ah, o pessoal democrático está certo mesmo, é isso mesmo, esse povo aí é um povo preguiçoso, para que eles querem ter? E falou mais ainda, se for a gente ler o voto como um todo, é um voto racista, racista, e é muito triste para nós, porque o ministro, no último dia, e ele falou assim, agora fala, é o voto do Bolsonaro, isso aqui. Então, esse é o, tivemos um voto de vigente da ministra Rosa Weber, nesse voto de vigente, foi um voto para a sua vitória, porque, se continuasse aquele vídeo, poderíamos perder, mas também tem algumas coisas perigosas naquele voto, que falam, talvez, de que, ah, mas, esse pessoal está aí, desde quando? Quando começa o direito dos povos? Começa aí, em 1988, na hora que garantiu a sua propriedade, ou isso? E esse povo que estava lá, minha comunidade é de 1695, já se ouvia falar de quilômetros, em 1559, já se falava de Rupundu, 1559. Então, na época da colonização, já existia a minha comunidade. Como é que vai criar a pensar uma ideia de marco temporal de 1988 para cá, né? E as pessoas que foram expropriadas nesse processo, né? Então, a gente teve todo, tem tudo isso, que são votos perigosos, que a gente imagina que a gente consiga reverter daqui para frente. Você não pode comprar o vento, você não pode comprar o sol, você não pode comprar a luz.